Como receber 1.500 reais todos os meses na sua conta sem fazer nada, sem precisar trabalhar? Imagina só isso, todos os meses entrando na sua conta, 1.500 reais, sem você fazer nada, automático. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. E o que eu vou te falar é que hoje não é o que eu peguei um livro e um vídeo, não. É algo que eu aplico na minha vida e é algo que funciona na vida dos meus amigos e mentorados. Então se você quer atingir esse resultado, quer receber essa grana todo mês de forma automática, precisa ficar comigo até o final desse vídeo que vai transformar a sua vida financeira. O que eu preparei para vocês hoje é ouro, 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 ouro de verdade. Isso aqui é conteúdo pago, isso aqui é, cara, eu podia estar cobrando para passar esse conteúdo para vocês. Isso aqui é uma das coisas que eu passo na minha mentoria de 15 mil reais. Então o mínimo que você tem que fazer é deixar seu like. E se você quiser aprender a multiplicar o seu dinheiro com princípios bíblicos, criar novas formas de fazer dinheiro, criar novas fontes de renda, já se inscreve no meu canal e não esquece de deixar o like, hein? Vamos para cima? Vamos lá, eu tenho quase certeza, quase certeza que você que está assistindo esse vídeo, que está me olhando aí, segurando no celular, você não tem uma renda passiva. E se for o caso, se você parar de trabalhar hoje e ser despedido, é provável que você passe uma dificuldade bem firme. Isso não é só com você, isso acontece com a grande maioria dos brasileiros. Geralmente ele só tem uma fonte de renda e essa fonte de renda depende 100% do tempo dele empregado. Então ele só recebe porque ele emprega o tempo dele para gerar valor e assim receber o salário dele de volta ou, por exemplo, o pagamento de um serviço. Se não é o seu caso, você já tem alguma renda passiva, parabéns. Você já faz parte de uma pequena parcela da população, você já está no caminho aí de aprender a multiplicar o seu dinheiro. Isso que eu vou passar para você é de extrema importância porque é praticamente impossível você prosperar financeiramente a ponto de realmente transbordar, você ficar rico, sem ter rendas passivas. Ah, Tiago, mas eu não quero ficar rico. Não tem problema, beleza, mas eu tenho certeza que você quer mais tempo para ficar com sua família, para ficar com sua mulher, com seus filhos, não é verdade? Às vezes você fica o dia inteiro no trabalho, nem consegue ver seus filhos nem de manhã nem de noite. De qualquer forma, se todo o dinheiro que entra para você, toda a renda que você tem é porque você, de repente, ganhou uma comissão numa venda ou porque você prestou serviço para alguém ou porque você é assalariado, se acontece alguma coisa com você, você perde toda a sua renda e você vai entrar em dificuldade financeira, principalmente se você tiver alguma dívida que você tem que pagar todo mês. Mas se por acaso você quer realmente ficar rico, isso é obrigatório. Você precisa aprender o que eu vou te falar aqui hoje. Então vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em quatro partes para que você entenda e aplique da melhor forma possível. A primeira parte é sobre renda passiva versus sendo ativa. A segunda parte é o que geralmente as pessoas te aconselham para você chegar nesse resultado de R$1.500 todos os meses sem trabalhar, que geralmente elas te falam. A terceira parte é o que elas não te falam, tá? Elas não te falam isso daqui e eu vou passar para vocês. A quarta parte é criando um plano para você chegar até esse resultado, beleza? Então vamos para a primeira parte, sem mais delongas, vamos lá. Eu não sei se você assistiu ou se você lembra do primeiro vídeo que eu postei que eu falo das únicas cinco formas de fazer dinheiro, tá lembrado? Primeira forma, colaborar com o produtor, lembra? Segunda forma, transformar coisas em frutos. Terceira forma, plantar, regar, adubar, colher e repetir. Quarta forma, plantar e delegar. Quinta forma, comprar um terreno de um produtor. E dentro dessas cinco formas, eu citei elas em ordem da mais fraca para a mais forte, mais poderosa. Por que tem essa ordem? Porque na maioria dos casos, quem não é próspero financeiramente, está nas formas mais fracas. E quem é próspero financeiramente, estão nas mais fortes. E por que eu estou falando disso? Porque tem algo muito legal nessas duas formas, que são as mais fortes, que elas têm de diferente dessas três mais fracas. E o que é isso? É o poder de você receber dinheiro sem trabalhar. E a gente vai falar um pouco mais dessas duas formas aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, vamos lá, o que é a definição de renda passiva? Uma renda que entra passivamente é uma renda que entra de qualquer forma. Você trabalhando ou você não trabalhando. Você ficando ali oito horas todos os dias na frente do computador, ou esforçando seu corpo, ou se você fica oito horas sentado no sofá sem fazer nada. E essa renda vai entrar do mesmo jeito. Alguns exemplos de renda passiva são, por exemplo, dividendos e aluguéis, que são os mais comuns por aí, mas eu vou te falar novas, espera aí. Já na renda ativa, é algo que a pessoa precisa empregar, mas a gente já falou sobre isso bastante, então você já sabe também, né? Não é que a renda ativa seja ruim, não, tá? Não confunda as coisas. É que a renda passiva é necessária se você quiser atingir a dependência financeira. Então isso que é a renda passiva, você receber dinheiro de qualquer forma. Agora tem uma mentira que te contam, que você acredita, que é o seguinte. Cara, nem liga pra renda passiva, isso aí é só pra quem já é milionário, pra quem já tem muito dinheiro. Mentira. A renda passiva não é só pra quem tem dinheiro. Só tem dinheiro porque o cara aplicou, começou a aplicar a renda passiva. Então hoje, se você não tem dinheiro, você precisa aprender sobre renda passiva e colocar em prática, porque senão você não vai chegar lá. Então tira isso da sua cabeça de que renda passiva é só pra quem tem dinheiro. Não é. Você precisa aprender e começar a construir a sua renda passiva pra você ter dinheiro lá na frente. Então fechando a primeira parte, vamos pra segunda parte. O que geralmente as pessoas, os investidores, os educadores financeiros, te falam que você precisa fazer pra chegar nos R$1.500 de renda passiva. Como eu falei no começo do vídeo, geralmente são duas coisas, dividendos e aluguéis. Hoje, pra você receber esses R$1.500 em aluguel, você precisa ter aí mais ou menos uns R$400.000 em um imóvel. Eu falo disso com propriedade porque eu tenho uma imobiliária aqui na região. Porque geralmente um aluguel, ele gira em torno de 0,4% em um imóvel comum. Então, por exemplo, 0,4% de R$400.000 dá R$1.600. Desses R$1.600, você vai pagar a imobiliária e vai pagar imposto. Então você vai receber ali uns R$1.300 e poucos reais. Se tiver bem alugado, você consegue chegar nos 0,5% ao mês, que vai dar mais ou menos uns R$2.000 de aluguel. E você vai receber aí mais ou menos uns R$1.500, R$1.600. Isso quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim. É uma das formas. Cada forma tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Isso aqui a gente tá contando só a parte de renda do imóvel e não a capitalização, a valorização de capital do imóvel também, que pode ser muito grande. Tá bom? Outra forma bem comum que o pessoal geralmente te indica para atingir essa renda são os fundos imobiliários. Só que os fundos imobiliários têm algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao imóvel físico. Algumas vantagens, por exemplo, são não ter taxação nos aluguéis, você tem mais liquidez, você pode ter um capital menor para começar a investir e receber aluguéis. Então, você não precisa de R$400.000 para começar a receber renda passiva. Com R$4.000, com R$400, você já começa a receber renda passiva. Então, é algo também muito recomendado para quem tá começando. Uma carteira bem construída e diversificada de fundos imobiliários vai te dar aproximadamente R$0,7 ao mês. R$0,7, R$0,8 e olha lá, às vezes R$0,6. Depende muito do momento do mercado. Ah, Thiago, mas tem fundo que tá pagando R$1,1 ao mês, tem fundo que tá pagando R$1,5 ao mês. É, eu sei, galera, mas se você botar todo o seu dinheiro em um fundo só, você vai ver o que acontece com você, tá? Você vai ver o que acontece com o seu capital. Então, não seja tonto. Uma carteira bem construída de fundos imobiliários não vai chegar nesse valor aí de R$1,5, 1% ao mês. É difícil, viu? Então, você vai ficar numa média de R$0,7 ao mês. Então, quando você compara o fundo imobiliário com o imóvel, a renda dele, não tô falando de valorização de capital, ele te dá uma renda muito mais atrativa. Se no imóvel a gente precisava de uns R$400 mil para chegar nos R$1.500, que é a renda nossa desejada, mensal, sem fazer nada, sem trabalhar, nos fundos imobiliários, como ele tem uma rentabilidade mensal mais atrativa, que você não paga taxação de imposto nem administração, você vai chegar nesses mesmos R$1.500 com R$230, R$250 mil. Então, você percebe que é uma boa diferença de valor. Lembrando, novamente, que a gente tá falando só da rentabilidade, só dos aluguéis. Quando se fala em valorização de capital ou rentabilidade sobre o capital investido, é um pouco diferente. Mas eu vou simplificar aqui para você entender um pouco melhor. A terceira forma mais comum são ações, receber dividendos de ações. Você compra empresas que estão bem consolidadas, que já tem um bom posicionamento no mercado, que não tem mais muito como crescer, que então ela começa a distribuir os seus lucros. Dividendos, distribuição de lucros. Essas são empresas que estão em setores que geralmente costumam ter dividendos mais altos. Então, a gente pode chegar em 8% ao ano também. Só que no caso das ações, não são todos os meses. Tem ações que pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então, aí depende da ação que você escolher. Mas é também uma forma comum que as pessoas te indicam para fazer. Então, para chegar nos R$1.500 de renda com ações, você vai precisar mais ou menos, é um intermediário entre o imóvel e os fundos imobiliários. Você vai precisar de uns R$300 mil, R$350 mil para receber isso de dividendos. Isso daqui, lógico, gente, depende muito do tipo de ação que você escolher. Eu estou dando uma média aqui, um geral, pensando em uma carteira diversificada entre as ações. E a última forma que é bem comum que as pessoas falam e que te indicam para fazer é, no caso, a renda fixa. Então, CDBs, LCI, LCA, enfim. Essa forma geralmente tem a rentabilidade um pouco mais baixa do que as que eu citei anteriormente. Só que elas são mais seguras. Para você chegar nos R$1.500, vai depender muito do momento que o mercado está hoje. Por exemplo, atualmente a gente está com uma taxa Selic, uma taxa de juros, bem elevada. Isso faz com que as rentabilidades sejam maiores. Ou seja, você vai precisar de menos dinheiro para chegar nos R$1.500. Porém, se o mercado está num momento mais aquecido, onde a taxa Selic está mais baixa, o seu capital vai rentabilizar menos. Então, você vai precisar de mais dinheiro. Na quarta parte do vídeo, eu vou te ajudar a tracionar um plano para chegar nos R$1.500, mas na parte comum a gente fecha aqui. A gente vai voltar a ver isso lá na parte 4. Vamos agora para a parte 3, que é o que as pessoas não te falam. Um que você não conhece sobre renda passiva. Então, é o seguinte. Se prepara aí na sua cadeira. Agora, meu amigo, você vai entender o jogo. O que acontece? Tem algo que você precisa entender sobre o dinheiro. E esse algo é chamado de retorno e risco. O que é isso, Tiago? É o seguinte. Quanto maior o risco que você corre, maior o retorno que você tem. Quanto menor o risco que você corre, ou seja, mais seguro for onde você coloca o seu dinheiro, menor o seu retorno. Por que acontece isso? Porque, naturalmente, o mercado, o capitalismo, ele tem que premiar as pessoas que correm mais risco. É por isso, por exemplo, que você investir em ações pode te dar um retorno maior do que na renda fixa. Ao mesmo tempo, é mais arriscado. Então, você pode perder dinheiro também. Então, a gente tem algumas formas de você atingir esses R$1.500 com o risco mais alto de você perder o seu dinheiro, mas com o retorno mais alto. Onde você não vai precisar de R$400 mil, de R$300 mil, de R$250 mil para chegar nesses R$1.500 que é onde você quer chegar. Tem forma de você receber esses R$1.500 todos os meses, sem trabalhar, investindo menos dinheiro. Por isso que eu falo que ainda passivana é só para quem tem muito dinheiro. Entendendo essa regra de risco e retorno, você precisa entender o seguinte. Se você quiser atingir esses R$1.500 por mês de renda passiva e você não tem R$400, R$300, R$250 mil, você precisa aumentar o seu risco para aumentar o seu retorno. E você consegue atingir os mesmos R$500 com menos dinheiro. Só que você precisa fazer isso também de uma forma madura. E eu vou te explicar aqui algumas formas de você fazer isso. Como, por exemplo, você fazer um empréstimo do seu dinheiro em dólar, que vai te pagar R$1,5 ao mês, como se fosse um stake em criptomoedas. Ah, Thiago, mas como funciona isso? Calma, fica tranquilo, deixa eu te explicar a ideia primeiro. Só para você ter uma noção do que eu estou falando. Com um risco um pouquinho mais elevado, você consegue atingir o mesmo retorno com muito menos capital. Então, de R$400 mil, você percebe que com um pouquinho mais de risco, a gente chegou nos R$100 mil. R$100 mil investidos nessa forma de multiplicar te dando R$1,5 ao mês, te dá R$1.500 sem você fazer nada. Mas eu não tenho R$100 mil, Thiago. Está maluco? Você vai ter que colocar mais risco, por exemplo, de stake em outras criptomoedas. Ah, Thiago, mas eu não acredito nisso. Eu tenho um pouco de medo de colocar e perder todo o meu dinheiro. Tem esse risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se você, por exemplo, quer colocar R$10 mil para voltar a R$1.500 por mês, prepara, porque achando que você perder todo o seu dinheiro é grande. Não existe um retorno absurdo desse, de 15%, por exemplo, ao mês, sem um risco extremamente alto. Mas o que você pode fazer é o seguinte. Você pode colocar um pouco de energia em rendas semi-passivas. rendas semi-passivas, que vai te dar mais segurança e mais retorno. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Eu vou te passar um exemplo. Um exemplo de vários que a gente tem, que a gente entrega lá na Comunidade Ellen. Lá na Comunidade Ellen a gente tem as 30 melhores formas de você multiplicar o seu dinheiro. E essa, eu tirei um de lá para mostrar para você aqui. Tá bom? Presta atenção. Essa forma específica que eu vou te falar agora, você consegue de 4% a 8% ao mês. De 4% a 8% ao mês. Só para você ter uma noção, eu vou pegar o mínimo possível, que é 4% ao mês. Com 4% ao mês, para você receber os mesmos R$1.500 sem fazer nada, você precisa de apenas R$40 mil. Olha como abaixa. E tem uma forma de você começar sem nada, tá? Confia em mim, confia em mim, que eu vou te ensinar a multiplicar seu dinheiro, meu irmão. Confia em mim. Acabou a bateria dos meus bastões, você tem uma noção há quanto tempo que eu estou fazendo esse vídeo, né? Mas vamos lá, vamos continuando. Eu quero que você comece a entender o poder de você colocar um pouquinho de energia em uma renda semi-passiva. Essa renda semi-passiva é frota individual. Eu tenho essa renda, tenho outras pessoas que têm e funciona lindo, funciona maravilhoso. O que é isso? É você comprar um carro e você alugar para motorista de aplicativo. Ah, Thiago, mas não é uma renda 100% passiva. Não é 100% passiva, mas ela é 90% passiva. Você vai gastar no máximo 4 horas, tá? 4 horas do seu mês. 1 hora por semana. 1 hora por semana. 4 horas no mês para você receber essa renda de R$1.500 por mês. Você não vai trabalhar. Você não vai fazer nada. Só vai verificar o carro, está tudo certo, acabou. Essa é uma das formas de aumentar a sua rentabilidade. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é o seguinte. Aumentou o seu risco, aumentou o seu retorno. Ou se não, você bota um pouquinho de energia em algumas formas de você multiplicar o seu dinheiro, que ela é quase 100% passiva. Então, a gente fecha aqui a terceira parte, que é o que não te contam sobre renda passiva. E só para você ter uma noção, eu não vou fazer uma comparação muito forte, se não é uma planilha, senão você vai ficar até triste. Mas, em resumo, vamos lá. Você entendeu o que é renda passiva, o que é renda ativa, o poder de uma renda passiva, o que você vai fazer com a sua vida financeira. Você entendeu o que geralmente as pessoas te falam sobre renda passiva, que você precisa ter muito dinheiro. Você entendeu que não é assim. Você precisa começar a criar sua renda passiva para você ter muito dinheiro lá na frente. Você entendeu que tem quatro formas mais comuns, mas que não são as únicas. Você consegue, sim, receber renda sem trabalhar, sem fazer nada de outras formas. Como, por exemplo, o staking que eu falei, você diminui de R$400 mil para R$100 mil de capital. Você tem a frota individual, que você consegue diminuir de R$400 mil para R$40 mil, 10% do capital que você precisaria. E você tem outras formas. Você tem até como conseguir isso do zero. Só que aí você vai precisar colocar um pouco mais de energia. Beleza? Um pouco mais de energia. Você vai precisar utilizar a quarta forma de fazer dinheiro, que é plantar e delegar. Plantar e delegar. Até agora a gente estava falando de comprar o terreno de outro produtor. Se você plantar e delegar, você colocar um pouco mais de energia no começo, você delega a ponto de você trabalhar as mesmas uma hora por semana e receber R$1.500 por mês, ou às vezes muito mais. R$3.000, R$4.000, R$5.000. Para você chegar nisso, você simplesmente precisa aprender a multiplicar o seu dinheiro, a metodologia para multiplicar o seu dinheiro. E eu não vou vender nada para você aqui. Não vou vender curso não, tá? Parecia que eu ia entrar num pitch, né? Mas não vou. Agora a gente vai entrar na quarta parte, que é onde a gente vai criar o seu plano para você atingir esses R$1.500. A primeira coisa que você precisa entender é qual que é o seu momento. Porque aqui eu estou falando com pessoas que têm zero de patrimônio, pessoas que têm menos R$50.000 de patrimônio, que às vezes estão em dívida, pessoas que têm R$50.000 de patrimônio, pessoas que têm R$500.000 de patrimônio, pessoas que têm R$5.000 de patrimônio. Então você precisa entender qual é o seu momento. Se você está num momento que você está sem dinheiro, você precisa buscar maiores riscos para ter maior retorno, ou você precisa colocar mais energia no começo. E eu vou te falar como você faz isso no plano. Essa é a primeira parte do plano. você entender em qual situação você está. Tiago, estou zerado, não tenho nada. Você vai ter que começar com a renda ativa, meu irmão. Não tem para onde fugir. Para chegar na renda passiva, sempre começa na renda ativa, a não ser que você tenha já nascido rico. Nesse caso, o seu pai, o seu avô já fez a renda ativa, mas alguém teve que começar com uma renda ativa, colocando esforço. Se você está zerado, então, você vai ter que começar com a renda ativa. Eu vou te explicar como. Se você tem já um pouco mais de patrimônio, se você já tem ali seus 5 mil, 10 mil, você já pode começar a criar sua renda passiva. Você pode estar com menos, com 500 reais, com 100 reais. Você vai sentir o gosto da renda passiva comprando, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário. Mas não vai pensando que você vai chegar nos 1.500 reais rápido. Para você chegar rápido, você precisa seguir o plano que eu vou te falar aqui. Agora, se você já tem mais patrimônio, 100, 300, 400, 500, 1 milhão, para você chegar nesses 1.500 reais passivos é moleza. Moleza. Você já tinha que ter isso já. Você investindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, de uma forma segura, você chega muito mais do que isso. Você só precisa entender como multiplicar o seu dinheiro. Como para você é mais fácil, eu vou focar um pouco mais em quem não tem nada, em quem tem pouco. Vou focar o plano para ajudar mais você. Então, beleza. Feita a primeira parte do plano, que é entender em que situação você está, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte. Anota aí. Não come todas as sementes. Não come todas as sementes. Se você comer todas as sementes, você nunca vai plantar. E essa plantando é a única forma de você receber essa renda, de você multiplicar o seu dinheiro. Então, se você hoje recebe uma renda de 1.000, 2.000 reais, e você gasta tudo ela, você precisa criar uma nova fonte de renda. Tiago, eu estou do zero. Como que eu faço? Esse plano serve para você que está do zero, com pouco, e até com quem está com muito. Você vai listar algumas formas de multiplicar o dinheiro. Vai escolher uma. Uma. Não vai escolher duas, três. É uma forma de você multiplicar o dinheiro. Você vai atrás de um especialista. Um cara que realmente tem resultado, com princípios e valores parecidos com os seus. Encontrou esse especialista, você vai conectar nele e aplicar a metodologia dele. 100%. Sem mudar um A. Só para ficar mais prático, vamos dizer que você escolha a frota individual, que é o que eu citei anteriormente. Ah, mas eu não tenho 40.000 reais. Dá para você começar do zero. A única coisa que você precisa é o seguinte. Lembra que eu falei que essa forma de multiplicar, você ganha de 4% a 8% ao mês? Fechou. Eu vou partir do plano no 4%, que é o mínimo. Tá bom? Para você não achar que... Eu estou colocando planos altos, otimistas. Não. São planos pessimistas, tá? 4%. Você vai atrás de um investidor, vai oferecer para ele 2% ao mês. Ele vai comprar o carro, e você vai fazer toda a administração para ele. Você vai colocar para alugar, você que vai fazer a vistoria, você que vai fazer aquela uma hora por semana, o investidor não vai gastar nada. Quem vai gastar é você. O cara não sabe nada disso. Ele não quer. Ele só quer colocar o dinheiro dele e ver o dinheiro dele voltando. 2% ao mês para ele, dá 24% ao ano, que é maior do que um monte, que é maior do que praticamente todas as formas de renda passiva. Então, você vai estar entregando renda passiva para ele, e você vai começar a criar a sua renda passiva também. Você vai começar de forma... Colocando um pouco mais de energia, aí você vai começar a criar ela ali. Como você faz isso? Você oferece essa renda passiva, que é a mesma coisa, essa importância toda que eu falei para você. Oferece para o cara. Olha, eu consigo te dar 2% ao mês. Como que a gente vai fazer isso? Você vai comprar um carro, eu vou administrar tudo para você. E aí tem um modelo de fazer isso. Você vai comprar um carro de R$25 mil, você vai receber R$1 mil de lucro dentro desse carro. 4%. R$500 vai para ele, R$500 vem para você. R$2% para cada um. Ele está feliz porque recebeu R$2% e você está feliz porque recebeu R$500, já sem muita coisa. Vai atrás de um outro, compra outro. Você vai estar recebendo R$1 mil. Vai atrás de outro, recebe R$1.500. R$1.500 você vai gastar, no máximo, duas horas a mais por semana. Então você percebeu que com um carro de um dinheiro que não é seu, você está zerado, não tem dinheiro, mas você está ajudando uma outra pessoa a receber renda passiva, você vai estar fazendo R$500 por mês, gastando uma hora por semana. Aí você vai conseguir mais dois desses, mais dois investidores. Com mais dois investidores, você chega nos R$1.500 por mês de renda semi-passiva. Não vai ser passiva. O que vai ter que conseguir passiva vai ser o investidor seu. Vai receber os mesmos R$1.500 de forma 100% passiva. Você vai receber sempre passiva, mas você está do zero. De algum lugar você tem que começar. Esse, por exemplo, é uma forma de você chegar nos R$1.500 por mês recebendo sem fazer nada. Se você está zerado, não tem como, é impossível, não existe milagre. Você vai ter que colocar um pouco de esforço nisso. Mas pensa bem, você investindo 3 horas por semana para receber R$1.500, é um bom negócio, não é? Fala sério, depois dessa dica aqui que eu estou te dando, você tem que botar uns 10%. Pode dar um pix lá na minha conta? 10% do que você ganhar? Eu agradeço, tá bom? Brincadeira, mas realmente eu tenho certeza que você não ouve isso aqui em qualquer lugar, porque são informações privilegiadas que eu recebo de conexões que eu tenho, de reconexões que eu cultivo de relacionamentos. Não sei se você sabe, mas 85% dos resultados que você atinge financeiramente é consequência das suas conexões. 85%, e na prática, tá? Por exemplo, se você quer ganhar R$10 mil por mês, R$8.500, cara, é consequência da sua conexão. É consequência de conexão. Por exemplo, eu, eu tenho certeza que se eu não tivesse conectado com as pessoas que eu conectei, eu não ganharia nem 15% do que eu ganho hoje. Nem 15%. Eu tenho absoluta certeza disso. Ah, Thiago, então você é interesseiro? Não. A minha conexão com o cara também fez o cara ganhar. Quando você se conecta com uma pessoa e você ajuda ela, os dois crescem. Quando você investe em um relacionamento, é um um mais um, não é igual a dois, é igual a três. Porque algo novo se cria quando vocês estão juntos pelo mesmo propósito, buscando a mesma coisa. e os dois ganham. É um ganha-ganha. Quer uma prova? Fala, pessoal. Estou aqui para falar da Comunidade Eden. É uma comunidade que tem me ajudado demais a crescer. E quero contar uma experiência, né? Que eu conheci uma pessoa dentro da Comunidade Eden, fiz um network com ela, a gente começou um negócio juntos. Então, assim, consegui um sócio dentro da Comunidade Eden, vários amigos lá dentro. Então, pessoas que estão indo para o mesmo lugar, pessoas que acreditam no mesmo propósito. Então, se você está com dúvida de entrar na Comunidade Eden, não perde tempo, porque é a melhor opção que você pode fazer. E é por isso que você tem que entrar na Comunidade Eden. Você precisa entrar, cara. Não é ter certeza que você vai entrar, beleza? Você tem que passar por uma aplicação, talvez você não seja aprovado, mas se você for cristão, tiver princípios e valores cristãos, talvez você entre e você vai ver o poder, você vai sentir o poder que tem em você investir em relacionamentos. Na Comunidade Eden, você não só se conecta com outras pessoas com os mesmos princípios que você, mas você se conecta também comigo. Então, é uma forma também de você se conectar comigo. E aí, me fala o que você achou desse vídeo, coloca nos comentários aí abaixo que eu preciso saber, eu tenho certeza que esse vídeo vai transformar a sua vida financeira, tem certeza absoluta. Você precisa colocar em prática, tá? Você precisa colocar em prática. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber, que eu preciso detalhar mais, colocar um passo a passo um pouco mais detalhado, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu vou ter que fazer vídeo agora, você sabe que a gente está aprendendo. Então, me ajuda aí, coloca os comentários aí abaixo que eu estou à disposição. não sei se você sabe, mas eu faço esses vídeos porque realmente eu acredito que é para isso que eu fui criado, tá? Eu acredito que é a minha missão, que Deus me chamou para isso, tá? É isso que toca no meu coração. Se você não acredita, não tem problema, o problema é seu, é nisso que eu acredito e é nisso que eu vivo. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você gostou, cara. Se você não gostou, cara, eu não tenho essa possibilidade, eu não consigo ver alguém não gostando desse vídeo, eu entreguei o ouro para vocês, o ouro. Se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse, aprender a multiplicar o seu dinheiro de verdade com princípios bíblicos, criar novas fontes de renda e nunca se esqueça, o dinheiro é só um meio, não viva pelo dinheiro. Viva por algo muito maior do que o dinheiro, mas ganhe dinheiro que é listo, né? Eu não sei você, mas o meu Deus é dono da prata e do ouro, então a gente aproveita, né? Tamo junto pelo reino, fico com Deus e até o próximo vídeo.